Muito bem, a gente anunciou pra hoje uma entrevista especial com o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, que já está conosco aqui nos estúdios da Band News Difusora. A gente vai dar as boas-vindas aqui ao governador Wilson Lima. Governador, bom dia, seja bem-vindo aqui à Band News Difusora. Muito obrigado pela gentileza de nos atender. Bom dia, Rafael, bom dia, Samara, bom dia, Rosiane, bom dia a todo mundo que nos ouve nesse momento e o pessoal também que nos assiste aqui pelas redes sociais. Boa, queria aproveitar também pra apresentar Rosiane Carvalho, que participa dessa entrevista também. Estamos no horário da nossa coluna costumeira, no horário que falamos de política. Vamos falar de política, obviamente, falar de interesses do assunto do estado do Amazonas, pra população do Amazonas. Rosiane, bem-vinda aqui também, tudo bem? Bom dia. ...da Band News. Muito bem, agora no finalzinho que a gente conseguiu o seu áudio, Rosiane. Vamos dar um bom dia de novo. Bom dia, Rafa, bom dia, Samara, bom dia, governador do estado, Wilson Lima. Obrigada pela entrevista e bom dia também aos nossos ouvintes. Podem participar pelo telefone. Hoje a nossa entrevista será de meia hora com o governador Wilson Lima. Muito bem, vamos começar aqui então a falar. Já tem bastante gente ligada aqui na entrevista, governador. E o primeiro assunto que eu gostaria de tratar com o senhor é a questão da vacinação contra a Covid-19. Assunto de extrema importância pra população e que gera muita expectativa, claro. O senhor anunciou um dos mutirões de vacinação aqui no interior, um dos muitos que foram realizados, que pretende ter toda a população com idade acima de 18 anos, sem comorbidade, vacinada, com a primeira dose até o fim do mês de agosto. E aí eu gostaria de perguntar, essa meta segue ainda? Segue, segue essa meta. Inclusive gostaria de colocar, se o senhor me permite, uma outra pergunta. Algumas capitais já estão executando a imunização de adolescentes, com idade entre 12 e 17 anos. Já temos uma expectativa, um planejamento pra que isso aconteça aqui no Amazonas também? Vamos por parte. Primeiro falar sobre essa nossa meta de vacinar todo mundo acima de 18 anos com pelo menos a primeira dose ou dose única até o final de agosto. É possível que a gente atinja essa meta antes do previsto. A gente já começou aqui na capital a vacinação de pessoas com 18 anos ou mais, fizemos agora um mutirão na semana passada e um mutirão muito exitoso. A nossa meta era vacinar 60 mil pessoas, vacinamos mais de 74 mil pessoas. No interior, a maioria dos interiores também está vacinando acima de 18 anos de idade. Hoje nós montamos uma força-tarefa pra ir àqueles municípios onde há dificuldade de avançar nessa vacinação, seja pela falta de vacinadores ou alguma dificuldade que os servidores da prefeitura têm pra fazer o lançamento dos dados. Então a gente tá fazendo essa força-tarefa pra poder avançar nesse processo. Com relação à vacinação daqueles que têm entre 12 e 17 anos de idade, ainda há muitos questionamentos que precisam ser dirimidos. Já há uma sinalização do CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, pra que haja essa vacinação, mas ainda carece de uma chancela do Ministério da Saúde. Hoje o Ministério da Saúde vai se reunir, inclusive tá reunido nesse momento, pra tomar essa decisão. E a gente tá esperando essa autorização do Ministério da Saúde pra que a gente possa fazer esse processo de vacinação pra adolescentes e pré-adolescentes que têm entre 12 e 17 anos de idade com comorbidade. Alguns estados já começaram a vacinar, mas ainda abre muita brecha pra questionamento, sobretudo os órgãos de controle têm estado muito atentos a essa situação. E todas as decisões que a gente tomar aqui no estado do Amazonas em relação a isso, tem que ser com toda a segurança, com toda a orientação dos organismos nacionais que tratam dessas questões sanitárias, a questão propriamente dita da área de saúde. Muito bem. E a gente tem essa preocupação, né, governador, por causa dos menores de 18 anos, por causa da volta às aulas. O estado também já planeja o retorno presencial de todos os alunos. E aí tem essa situação da contaminação na escola de aluno com aluno e o aluno levar pra dentro de casa. Há uma preocupação também em relação a isso, né? É, a gente já voltou às aulas de forma semipresencial, Samara, e a gente tem acompanhado. Tem alguns estudos nossos que comprovam que o risco na sala de aula é muito menor. Talvez, quer dizer, talvez não. O risco de se contrair Covid-19 dentro da sala de aula é muito menor do que em casa. Porque a criança que está em casa, ela está na rua. Principalmente a criança que é da rede pública de ensino. Você não consegue segurar ali a murecada o tempo todo em casa. Na escola, quando a criança entra na escola, ela está usando máscara, ela está usando álcool em gel. O tempo todo ela está sendo orientada com as sinalizações de que tem que manter o distanciamento social. Enfim, a escola é um ambiente seguro contra a Covid-19. Muito bem. Rosi. Governador, o Estado do Amazonas passou, o senhor melhor que ninguém sabe disso, por um colapso no sistema de saúde de menos de oito meses, com a primeira e com a segunda onda. O que o senhor avalia que foi ganho, que foi avanço pra sua gestão, mais avanço pro Estado em relação a outras gestões nessa área da saúde? Rosiane, nós pegamos um sistema de saúde muito combalido. Quando eu assumi o governo em 2019, nós tínhamos 12% dos medicamentos que deveriam ter na central de medicamentos. Os sistemas das unidades de saúde não se conversavam. Quando a gente teve aquele primeiro problema, em maio de 2020, de aumento de casos, a gente começou a fazer um trabalho de levantamento do que a gente tinha de equipamento. E isso não tinha registrado em canto nenhum. Nós tivemos que ir de hospital em hospital pra saber quantos respiradores nós tínhamos, quantos monitores. E atrás de todo esse documento, porque não tinha nada disso catalogado. As unidades tinham sistemas, mas esses sistemas não se conversavam. Lá na Secretaria de Saúde, você não sabia, por exemplo, quantos leitos tinham disponíveis no 28 de agosto. Você tinha que ligar pro diretor pra saber quantos leitos é que estavam disponíveis. Então, assim, a gente teve que adiantar alguns processos e alguns planejamentos que a gente estava prevendo pra área de saúde. Hoje nós temos um sistema moderno de controle. Tanto que posso puxar aqui no meu celular, eu tenho no meu gabinete um painel que eu acompanho em tempo real quantos chamados tem, quantos pacientes estão na fila de espera nesse momento esperando um leito, qual a taxa de ocupação em cada unidade, de onde é o chamado, se é do interior, se é na capital. Então, a gente conseguiu avançar muito nesse processo de modernização. Fizemos uma reformulação na Secretaria de Saúde também e a gente dividiu ali os setores, como quem é responsável por infraestrutura, quem é responsável por tecnologia. Montei uma controladoria dentro da Secretaria de Saúde. Enfim, uma equipe do jurídico também. Montei um departamento só pra isso. Enfim, há uma série de travas pra garantir que haja menos burocracia e que haja agilidade nos processos e também segurança em tudo aquilo que é feito lá dentro da Secretaria de Saúde. Então, hoje nós conseguimos avançar muito. Sem contar que mesmo durante a pandemia, nós conseguimos fazer a primeira etapa da reforma do pronto-socorro João Lúcio, lá na Zona Leste. Nós conseguimos ampliar leitos aqui na maternidade Balbina Mestrinho, reformamos os CAICs e estamos entregando os CAICs. Estamos iniciando um processo de implantação de UTIs no interior, algo que é inédito no estado do Amazonas. Ao longo de muitos anos, ninguém se preocupou com isso. Nós estamos começando esse processo lá pelo município de Parintins e assim vai ser nos municípios de São Paulo, em que a gente vai montar essas estruturas pra impedir, pra desafogar, na verdade, aqui a capital e não colocar um paciente numa dificuldade maior ainda, que é vir pra capital, nem sempre tem parente aqui, tem que pagar transporte, tem que pagar alimentação, tem que ir pra casa de alguém que nem conhece. Essa questão dos indenizatórios, e o senhor falou da comissão que foi instalada lá na Secretaria de Saúde, ela é uma polêmica do seu governo, mas é uma polêmica de governos anteriores também. Quais as ações, que medidas essa comissão que foi instalada no seu governo, já tem a mostrar em relação a esse diagnóstico de pagamentos indenizatórios? Só pra contextualizar o nosso ouvinte, pagamento indenizatório, são que esses pagamentos são feitos sem um processo licitatório, da forma como prevê a legislação. Se paga depois que esse serviço é prestado e muitas vezes, algumas investigações mostram que esse controle não é bem feito. Primeiro, só pra deixar esclarecido o seguinte, muita gente mistificou a questão dos pagamentos indenizatórios, eles não são ilegais. Pagamento indenizatório não é ilegal, ele é algo que é previsto na legislação e os estados podem fazer, principalmente numa área tão sensível que é a área da saúde. Quando você tem uma emergência, não dá tempo de você fazer um processo licitatório, você faz uma contratação e paga através de reconhecimento de dívida, de um pagamento indenizatório. O problema é que no estado do Amazonas, ao longo dos anos, abusaram desse expediente. Quando a gente assumiu o governo, a primeira coisa que eu fiz foi rever todos os indenizatórios e fazer a devida contratação, fazer o devido processo licitatório. Quando eu assumi o governo, havia mais de 1.500 indenizatórios, mais de 1.500. Nós temos um programa lá na Secretaria de Saúde, que é o indenizatório zero, e a gente já conseguiu reduzir isso daí em quase 70%. Então, nós fomos reduzindo gradativamente os indenizatórios e, naturalmente, que hoje a gente só faz indenizatório em casos excepcionais, em casos que você não pode esperar muito tempo. Por exemplo, um equipamento ou insumos que eu preciso para fazer um procedimento cirúrgico em uma unidade hospitalar ou qualquer coisa nesse sentido, em que você não pode esperar tanto tempo. Mas a gente está diminuindo significativamente os indenizatórios e contratando todos os processos do governo do estado. Governador, aproveitando essa questão ainda da saúde, a gestão da Secretaria, o ouvinte Band News está ligado aqui, acompanhando a entrevista do senhor na 93.7 FM. E aí o ouvinte Orlando César está fazendo um questionamento em relação à contratação de enfermeiros. Se ainda há a intenção de contratar enfermeiros que prestam serviço para o estado. A exemplo do que aconteceu com os técnicos de enfermagem. A gente tem sempre um déficit muito grande de servidores públicos no estado, tanto na área da saúde quanto na área da segurança pública. Mas isso depende muito de como é que a economia vai se comportar nos próximos meses. Isso também tem relação com o nosso teto, da nossa lei de responsabilidade fiscal. A gente já começou o início de abertura de concurso público para a área de segurança pública, para a PM, para a PC, para o DETRAN, para a Secretaria de Segurança, para o Corpo de Bombeiros. E a gente está avaliando se a gente vai conseguir fazer concursos públicos para a Secretaria de Saúde e também de Educação. Governador, o senhor anunciou um programa de 70 novas obras de infraestrutura pelo estado. Um investimento de mais de um bilhão de reais. Quais as áreas que o governo enxerga como prioridade e por onde os investimentos vão começar? Bom, esses investimentos já estão em andamento. Há investimentos para reforma de hospitais. É o caso, por exemplo, dos CAIX, que são aqueles centros que atendem as crianças. Nós, inclusive, daqui a 30, 45 dias já estamos entregando as primeiras unidades reformadas e ampliadas. O Hospital do Sangue também? O Hospital do Sangue também, que é o terceiro maior do país. Esse ano nós vamos entregar. Ele está na fase já final de conclusão. Tem o Hospital em Manacapuru, que nós vamos começar, que é um hospital que vai ser hospital referência no interior. E também tem as obras de pavimentação. É o caso do Anel Viário, lá do município de Maitá, que é uma estrada que faz a ligação da BR319 com o porto. Hoje, as carretas que vêm do Mato Grosso com a soja passam por dentro da cidade. E isso é um complicador, porque compromete o pavimento e também coloca em risco os carros, as pessoas, os outros motoristas. Tem também a M070, que a gente vai concluir a duplicação. Passaram aí quatro governadores e não fizeram a quantidade de pavimentação, a duplicação que a gente fez desde 2019. Então, a gente entrega esse ano. Tem o Anel Leste. Quando eu entrei também, não tinha nada e que a gente está em plena obra. que faz a ligação ali da bola do Poraco Equara até a reserva Dolph Duque para tirar as carretas que trafegam pelo centro de Manaus, ali pelo V8, pela general Rodrigo Otávio. Então, as carretas do distrito que vão para o aeroporto, para a M010 e para a 174, vão passar pelo Anel Leste. É uma obra que tem aí uma extensão de 18 quilômetros, prevê 5 quilômetros de ciclovia e tem o Anel Sul. O Anel Sul é aquela ligação ali que faz da ponte do Tarumã até o Sivan. Faz a ligação ali com o aeroporto. E a M010? A M010 que, inclusive, já assinei o contrato, já dei a ordem de serviço. As empresas já estão se mobilizando para a contratação de equipamentos, para a montagem de usina de asfalto e também contratação de pessoal. A gente já começou, inclusive, as máquinas já começaram a fazer a limpeza na lateral da pista, ali nas laterais da pista. E, no início de agosto, agora, efetivamente, a gente começa a obra. São cinco frentes de trabalho na M010 e, esse ano, a gente vai entregar cinco, perdão, cinco não, 100 quilômetros pavimentados na M010. E tem ouvinte perguntando, tem tempo para começar, tem tempo para terminar? Bem, sim. Ano que vem a gente entrega a M010 pavimentada. E não é recapiamento, não. É modernização. Nós vamos tirar esse asfalto e colocar outro asfalto lá na M010. Muito bem. Vamos seguir aqui com a nossa entrevista, governador. Eu gostaria de tratar com o senhor também ainda uma outra questão importante, que a gente acabou avançando aqui, mas ainda em relação à pandemia ainda. A gente continua a divulgar, a noticiar aqui na Band News Difusora, uma grande quantidade de festas clandestinas e de muita gente que, infelizmente, segue insistindo em desrespeitar as medidas de segurança para conter o avanço da Covid. Inclusive, a gente tem até noticiado que o número de infecções confirmadas, não é o número de mortes, mas infecções confirmadas, tem aumentado. E a nossa cobertura vacinal completa está em 23%. Muito se fala em terceira onda. O senhor acredita que isso é possível de acontecer? Como é que está o alerta do estado do Amazonas em relação ao eventual terceira onda? Eu torço para que isso não aconteça. A gente também. Todos os dias. A gente também torce muito. Mas a gente tem um plano de contingência que prevê o aumento de abertura de novos leitos clínicos e também leitos de UTI. A gente tem uma situação hoje no estado controlada, mas a gente ainda desconhece muita coisa sobre a Covid. Há um questionamento se a gente vai ter uma terceira dose para reforçar essas duas doses. A gente não sabe se haverá uma outra variante do vírus, ou com mais gravidade, ou não. A gente está acompanhando essa situação. Aqui no estado nós temos uma situação controlada. Hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, nós temos 43 municípios sem ninguém internado pela Covid-19. Nós estamos iniciando o período de estiagem agora. Já estamos praticamente em pleno verão. Agosto, setembro são os meses mais quentes do estado do Amazonas. Então, isso inibe os problemas respiratórios. A gente tem mais problemas respiratórios no período chuvoso. Então, todas essas questões estão a nosso favor. Então, eu trabalho com a possibilidade de, havendo uma terceira onda, a gente ter condições de dar respostas. Mas eu torço para que isso não aconteça. E os números são favoráveis ao nosso sistema de saúde. Os números são favoráveis ao estado do Amazonas nesse momento. A estratégia continua sendo a mesma? A abertura de leitos? Sim, a gente... O que que acontece? Essa estratégia se demonstrou um pouco frágil, né? Em função do que aconteceu na segunda onda. Abrir leitos vai ter um limite. Vai ter um momento que não tem mais leito para abrir. Não, não se mostrou frágil. O senhor acha que não? Não, eu não acho que não. Eu vou lhe provar que não. Sabe por quê? Na primeira onda... É claro que não é só abrir leitos. De fato, você tem razão. Mas a estratégia que nós montamos, ela foi uma estratégia eficiente. Porque da primeira onda para a segunda onda, se a gente tivesse tido a mesma quantidade de pessoas agravadas na primeira onda que na segunda onda, a gente tinha a capacidade sobrando. O problema é que na segunda onda, triplicou a quantidade de pessoas que foram internadas e triplicou a quantidade de casos de Covid. Então, assim, não haveria nenhum sistema capaz de suportar aquilo. Até porque a gente não previa o surgimento de uma P1. Quem poderia imaginar que aqui no Amazonas poderia surgir uma variante tão poderosa, uma variante tão letal quanto a P1. Então, assim, hoje nós estamos preparados para se a gente tiver um episódio parecido com o que a gente teve naquele segundo pico. Então, assim, a gente aprendeu muito. Então, a gente tem essa estratégia de ampliação de leitos, a gente tem protocolos melhorados, a gente ampliou muito a questão do nosso atendimento e do manejo do paciente com a ajuda da Organização Pan-Americana de Saúde que veio aqui para o Estado do Amazonas e que o Estado do Amazonas, inclusive, é referência nesses protocolos. O Hospital Sírio-Libanês, que também desembarcou aqui no Estado do Amazonas. Enfim, se a gente tiver uma onda parecida com a segunda, hoje a gente está preparado para isso. Muito bem, podemos seguir aqui, então? Eu gostaria de fazer uma pergunta agora sobre relações institucionais, governador. Na última semana, a gente acompanhou que o vice-governador, Carlos Almeida, tentou exonerar o secretário de Segurança Pública do Estado, o coronel Luiz Marbonates. Carlos Almeida assumiu o cargo de governador na ausência do senhor, que estava em Brasília, e tomou esse ato. O governo do Estado emitiu uma nota na qual atribui ilegalidade ao documento, inclusive falando em fraude, o documento para tentar exonerar o secretário de Segurança Pública, e deu essa resposta de que o governador não poderia ter tomado esse ato. O vice-governador, perdão. Numa eventual viagem do senhor, governador, isso ficou um pouco confuso para a população mesmo. Como é que fica? Não, não tem nada de confuso nisso. Deixa eu lhe falar. Geralmente, no marketing, quando se quer chamar atenção, quando se quer ganhar publicidade, você gera uma polêmica. O que aconteceu é que ele criou uma polêmica de algo que não existe, construiu uma narrativa e parte da imprensa comprou essa ideia. Só isso. Mas se você for ver a legislação, não há nada que prever isso, não há nenhum documento válido que foi assinado, apenas uma ação dele querendo chamar a atenção. Só isso. Se você for pegar a legislação, se você for consultar a legislação, não houve nenhum ato de legalidade nesse processo. Então, para que fique claro, governador, como fica numa eventual viagem do senhor para fora do Estado? Eu continuo sendo governador. Mas mesmo num período muito longo? É o que diz a lei. Não, o que a lei diz é o seguinte. A lei diz que se eu for me ausentar por mais de 15 dias do Estado do Amazonas, eu tenho que pedir autorização da Assembleia Legislativa. E o vice, nesse caso, é convocado para poder assumir. É o que diz a lei. E como é que ficam os atos que foram assinados pelo seu vice-governador? Em 2019, por exemplo, quando o senhor viajou, quase 200 dias de mandato, aqueles atos são ilegais? Não, não são ilegais. Podem ser questionados? Porque ele foi convocado para assumir. Houve um ato legal para isso. Um ato formal de convocação. Um ato formal de convocação para ele assumir. Perfeito. Entendeu? Hoje, olha só, e aí você pode, para a gente não ficar numa briga paroquial aqui no Estado do Amazonas, é só a gente pegar o exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Maranhão. O que acontece quando o governador vai a Brasília, por exemplo? É só pegar o que acontece nos outros estados. Entendeu? Hoje, todos os atos do governo do Estado, eu assino eletronicamente. Entendeu? Por exemplo, quando eu estava agora em Brasília, eu estava assinando um ato enquanto governador. Era um convênio do governo do Estado com a Infraero. Tinha dois governadores do Estado do Amazonas naquele momento. Um governador lá em Brasília assinando um convênio e o outro aqui assinando um decreto. Agora, governador, existe essa discussão sobre a legalidade ou não? O governo tem uma versão, ele tem outra, juristas têm outras, né? Existe a situação política de confronto entre vocês dois, esse espaço por imagem de um atacar a outra, acho que está bem claro para todo mundo isso. Mas existe algumas argumentações e questões que são colocadas nesse documento agora pelo vice-governador, mas já foram colocadas a públicos por investigação do Ministério Público, por coberturas nacionais e internacionais a respeito do secretário de Segurança Pública. Eu queria saber o que o senhor pensa a respeito do que é acusado ser o secretário de Segurança Pública, Luiz Marbonades. É exatamente esse o objetivo do vice-governador, atacar o governo, atacar o secretário de Segurança. Só esse... Mas o que o senhor pensa a respeito do que ele é acusado? É só esse o objetivo dele. Com relação à questão da legislação ou que há dúvidas sobre o que o governo fala... Eu acho que essa parte, só para agilizar o tempo, não quero interromper, se eu quiser insistir, tudo bem. Penso que ficou claro para mim o que o senhor pensa e para os ouvintes. Eu gostaria que o senhor esclarecesse a parte do secretário, porque todo mundo deve lhe questionar a esse respeito. Vou esclarecer sim. Com relação ao que se pensa ou ao que se deixa de pensar sobre o ato dele, não é o que A ou B ou C ou D pensa, é o que está escrito na lei. Até agora eu ouvi muita gente falar sobre isso, ah, ele poderia assumir sim ou ele não poderia, mas ninguém mostrou o que diz a lei quando disse que ele poderia assumir. Esse é um ponto. Com relação à investigação, quem faz a investigação são os órgãos de controle, até agora, órgãos de controle, Polícia Federal, enfim. Até agora não tem nada comprovado, inclusive arquivado. Não tem nada que desabone a conduta do meu secretário e ele continua secretário de Segurança Pública. E sobre os investimentos na área de segurança pública? Muita gente questionando, cadê as viaturas no Estado, em Manaus? Como é que está essa situação? A gente está num processo licitatório, a gente teve problemas na contratação de viaturas, mas a gente já começou a fazer algumas entregas. Semana passada, inclusive, entreguei novas viaturas, entreguei motocicletas, e agora vou aumentar a quantidade de motocicletas lá para a Rucam Modos, que é algo que tem dado um resultado muito significativo. E nos próximos 30, 40 dias, a gente deve ter a conclusão desse processo licitatório. E os processos não são fáceis, porque várias empresas entram, aí quando você tem uma empresa vencedora, tem o prazo recursal, tem a empresa que entra para recorrer, isso trava. E isso acaba dificultando todo o processo de contratação. Bom, avançando um pouquinho agora, tem uma questão de educação também importante para a gente tratar, governador. O Estado lançou na última sexta-feira um programa que chama Mais Educação. E nele se fala no pagamento de 14º e 15º salários aos profissionais de educação. Isso será válido já para esse ano? Essa é a previsão? É. Eu encaminhei uma mensagem para a Assembleia Legislativa, para a aprovação dessa mensagem, e esse ano a gente já começa a pagar. Eu queria voltar um pouquinho, aproveitando para não fugir muito do assunto, sobre o serviço governador, porque há um ano, mais ou menos, o senhor deu uma guinada, uma alteração na sua imagem política. A gente tinha a presença muito forte dele na definição, em reuniões, e até causando constrangimentos para as suas aparições públicas e reuniões internas no governo. E vocês romperam. Como é que o senhor avalia essa sua nova fase como político? Como é que o senhor se avalia? A gente vai aprendendo, né? E tem uma coisa que é importante dizer, Rosiane. Você nunca me viu atacando quem quer que seja. Entendeu? E essa é a minha postura, enquanto governador e enquanto cidadão. O que eu faço todos os dias é trabalhar. Essa é a minha preocupação, é levar políticas públicas, é melhorar a saúde, melhorar a educação. Todo fim de semana você vai me ver no interior, todos os dias você vai me ver despachando no palácio, ou nas ruas, ou visitando obras. Esse tem sido o meu foco. Eu sou uma pessoa muito focada naquilo que eu me proponho a fazer, e principalmente nessa missão de governador. E a gente vai aprendendo ao longo do processo. Isso é natural, isso é normal. Melhorou com o afastamento dele? Tem algumas pessoas que falam em amizades tóxicas, né? O que o senhor acha disso? O que o senhor acha dessa mudança, quando mudou a relação com o seu vice? O governo vai evoluindo, né? Cada um segue seu caminho, eu estou seguindo o meu caminho. Aliás, estou cumprindo a minha missão enquanto governador. E vou seguir focado na minha missão enquanto governador. Governador, quanto ao empréstimo feito de um bilhão e meio de reais, alguns parlamentares na Assembleia Legislativa dizem que não precisava, porque a arrecadação do Estado foi boa. E o que dizer sobre esse um bilhão e meio de reais que foi contraído, que vai ser contraído o empréstimo? É importante que as pessoas entendam que nenhuma obra no Estado do Amazonas foi feita com recursos do Estado, com recursos do Tesouro. Todos foram feitos com empréstimo. Arena da Amazônia, Ponte Rio Negro, AM070, todas as grandes obras. Até porque o Estado do Amazonas e poucos Estados, talvez um ou dois Estados brasileiros, tenham capacidade para investimento. O Estado tem déficit. As pessoas dizem assim, ah, aumentou a arrecadação. Ok, aumentou a arrecadação. Mas a gente precisa cobrir déficit. Por exemplo, eu estou agora encaminhando uma mensagem para a Assembleia Legislativa para poder pegar uma parte dessa arrecadação para cobrir o déficit que a gente tem na Previdência. Todos os anos eu tenho que aportar aí algo em torno de um bilhão de reais na Previdência nossa para poder pagar aposentados. Então, todos esses recursos que a gente está fazendo de empréstimos, essas operações de crédito, é para investir em infraestrutura. E aí as pessoas têm que entender o seguinte, quando a gente contrai um empréstimo, não significa que o banco pega um bilhão e repassa para você. Não é isso. Você contrata a obra e o banco paga direto para essa empresa. E ela vai recebendo à medida em que as obras vão sendo executadas. E assim, a gente aprovou um bilhão e meio, não significa que a gente vai pegar um bilhão e meio de recursos para infraestrutura. Isso daí fica a cargo do governo e isso daí depende muito daquela estratégia e do nosso planejamento para investimento em infraestrutura. Muito bem. Avançando aqui, governador. Paulo, há um processo no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, que ainda há de ser julgado e ele é em relação às supostas irregularidades cometidas durante o período de pandemia. Qual que é a expectativa do senhor em relação a esse processo? O que o senhor tem a dizer sobre isso nesse momento? Eu estou muito tranquilo com relação a isso. No processo, não há nenhuma prova contra mim, não há uma mensagem, não há um áudio, não há um documento que eu assinei ou relação qualquer que seja com qualquer empresário ou as pessoas que participaram desse processo. Então, estou muito tranquilo com relação a isso. Governador, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, pastor Lúcio, da do Lago Azul. Ele diz o seguinte, governador, quando vai começar, quando vão começar as inscrições para os concursos que foram anunciados pelo senhor, na área principalmente da segurança, é somente uma empresa que vai fazer esses concursos? Como é que fica? A gente montou as comissões para montar, para definir ali como serão as regras do concurso, e aí a gente vai avaliar quais as empresas, quais as instituições, e aí a gente tem grandes instituições que fazem concursos públicos, como Fundação Getúlio Vargas, como SESGran Rio, enfim, vai ser uma instituição fora do Estado que vai realizar esse concurso público. A nossa expectativa é que ele seja realizado entre novembro e dezembro. Naturalmente, antes disso, começam as inscrições, né? Acho que em setembro a gente já deve abrir as inscrições. Lá na CPI da pandemia, o vice-presidente da CPI, o Randolph Rodrigues, em algumas entrevistas, inclusive para a Band News, diz que é impossível que as autoridades do Amazonas também não sejam indiciadas. Ele já trabalha com esse indiciamento das autoridades, incluindo o seu nome, né? Eu queria saber como é que o senhor avalia isso e por que o senhor não aceitou o convite para prestar depoimento, esclarecimentos, enfim, falar com os senadores na CPI da Covid. Bom, primeiro eu vou ser indiciado sem eu nem ter sido ouvido. Como é que eu vou ser indiciado? Enfim, a CPI tem um foco, eu tenho um direito enquanto cidadão, enquanto governador, de que os meus direitos sejam respeitados. Essa foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Tem uma outra coisa, a CPI o julgamento é político, ele não é um julgamento técnico. A CPI não busca isso. A CPI busca um julgamento político. E eu não vou me submeter a uma situação como essa. Tenho dado todos os esclarecimentos, não tenho nenhum problema em esclarecer o que quer que seja agora. Ir para uma situação como aquela dali, não. A propósito, sei que a gente está no finalzinho, mas eu vou me aproveitar aqui da sua presença, não é sempre que a gente consegue entrevistar o governador. O presidente da CPI, o senador Omar Aziz, foi sempre, nesse período todo, um dos principais aliados do senhor aqui no Estado do Amazonas. Eu queria saber como o senhor avalia hoje, que espaço ele ocupa no seu grupo político, o senador Omar Aziz. Eu tenho conversado com todo mundo, tenho conversado com todas as lideranças políticas. O senador Omar é alguém com quem eu tenho conversado, ele tem trazido investimentos para o Estado, inclusive a AM-010, tem um aporte significativo de emendas viabilizadas por ele, de 220 milhões de reais. E a gente tem conversado, a gente tem feito construções, e eu, na condição de executivo, preciso fazer essa construção com todos aqueles que querem colaborar de alguma forma com o Estado do Amazonas. Tenho tido uma boa relação com ele. O espaço ele ocupa, o senhor não me respondeu, mas tudo bem. Se o senhor quiser ainda, agora o silêncio também é uma resposta. Não, ele ocupa o espaço político dele no Estado, com os investimentos que ele traz para a infraestrutura, por exemplo. E a gente tem trabalhado com essa parceria. Ele traz os recursos, eu vou lá, complemento, por exemplo, a AM-010, tem 220 milhões dele, e o restante o Estado entra. Governador, uma última pergunta aqui do nosso ouvinte José Maria do Parque 10. Samara, pergunta para o governador o que está previsto, se ele tem algum plano para fomentar a energia solar, ou a energia aqui no Estado, se tenha um plano para redução do preço do gás de cozinha no Amazonas, pois o preço atual está muito alto, governador. É, o que a gente está fazendo com relação à energia solar, já tem um planejamento para que a gente possa, através da nossa AFEAM, financiar essas placas de energia solar, principalmente para as comunidades rurais, em que o pessoal ainda usa lá aquele motor a diesel, né, e todo dia ali o pessoal faz uma cotinha. É um programa que a gente vai lançar ainda esse ano. Com relação à questão de gás de cozinha, esse é um produto que ele é regulado mundialmente. Então a gente depende do preço do gás, dos órgãos de regulação do gás, que incide sobre o preço no final, sobre a composição no final. E aí a gente precisa também falar sobre a questão do nosso gás aqui, porque o gás que a gente usa de cozinha tem uma, ele carece de uma transformação desse gás que a gente usa aqui. E é uma possibilidade a gente usar esse gás para colocar ali no fogão, só que ele necessitaria de outras adaptações, que é uma possibilidade que a gente estuda com a exploração agora do campo de azulão, em que a gente tenha um gás mais competitivo, um gás mais barato, que não é o mesmo gás de cozinha, mas que ele faz a mesma função. Bom, a gente abusou do tempo do governador Wilson Lima aqui conosco. Vamos encerrar aqui a nossa entrevista então. Queria agradecer aqui aos ouvintes que participaram, mas agradecer principalmente ao governador Wilson Lima, que gentilmente nos atendeu aqui na Band News Difusora para conversar conosco e falar de assuntos de interesse aqui do estado do Amazonas. Governador, fique à vontade para as suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer a todos que nos ouviram nesse momento. Continua lá me seguindo nas redes sociais e, pelo amor de Deus, não aglomerem. Quem não vacinou, vá se vacinar, porque a arma mais poderosa que a gente tem contra a Covid-19 não tem outro caminho. Bom dia a todos. Muito bom dia, governador. Obrigado pela entrevista. Obrigado.